O que estou eu sozinho com o tempo O tempo que você me perdiu E seu orgulho do passado Um presente pra você Uma delicada lembrança Branca leve que eu nunca senti Solidão me deixe forte Talvez resolva os meus problemas Na guerra ou na paz Eu morreria com você Sem saber como eu sou capaz E aqui estou eu sozinho com o tempo O tempo que você me perdiu E seu orgulho do passado Um presente pra você Uma delicada lembrança Branca leve que eu nunca senti Solidão me deixe forte Talvez resolva os meus problemas Eu morreria com você Na guerra ou na paz Eu morreria com você Sem saber como eu sou capaz A paz A paz A paz Mudanças no meu comportamento Distância louca de mim mesmo Vontade de sentir o passado Um presente pra você Eu morreria com 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 você Sem saber como eu sou capaz Eu morreria com você 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 bem, mas acho que foi em 79 que eu conheci o subterrâneo paulistano eu achava que o mundo acabava na esquina da minha rua lá na Vila Mariana